Um show de horrores, assim pode ser definida a CPI que se desenvolve em Brasília, a CPI que protagonizou momentos como o dessa quinta-feira, quando políticos não entenderam basicamente o protocolo do VAR, o protocolo do VAR, isso mesmo, e chegaram a tratar o que é rotineiro como se fosse um escândalo. No meio disso tudo, as denúncias feitas por John Textor com o uso de inteligência artificial se esfarelaram, tudo muito subjetivo, nada concreto, colocando o clube que adquiriu, que comprou o Botafogo numa terrível exposição, uma lamentável exposição. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. Com o SofaScore, aí não tem brincadeira, as informações são concretas e definitivas, são números, estatísticas, mapas de calor dos jogadores, se encontra tudo no SofaScore. Você pode também acompanhar as partidas em tempo real pelo SofaScore, sendo sempre alertado quando acontece algo importante. Começou o jogo, terminou o primeiro tempo, começa o segundo tempo, termina a partida, gol, cartão vermelho, sinalzinho sonoro do SofaScore vai te avisar e você depois ainda pode assistir os highlights dos jogos e você também vai ser avisado. Basta que você siga aquele jogo, ou aquele time, ou aquela competição. Então você faz o download do aplicativo SofaScore e fica muito mais bem informado sobre futebol. E você também pode acompanhar outras modalidades. Por exemplo, estamos vivendo o período das finais da NBA, né? Dallas contra Boston. Boston venceu o primeiro jogo na noite da quinta-feira, jogando em casa. E você pode acompanhar também pelo SofaScore. E, além disso, se quiser, você pode acessar o SofaScore pelo seu computador. Põe lá no seu navegador, procura lá no seu mecanismo de busca SofaScore, já coloca entre os favoritos e aí você também pode navegar à vontade. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela. Muito bem, gente. Matéria do companheiro Igor Siqueira, do UOL, esmiuçou tudo aquilo que foi apresentado pelo John Textor. E você não vê nada assim de concreto, nada de, sabe, que mereça realmente... Olha, aqui tem alguma coisa errada. Não, tudo muito subjetivo, tudo muito discutível. O jogador não disputou a bola, falhou aqui e ali. Bem, o Tiquinho Soares também falhou contra o Palmeiras quando perdeu o pênalti. Não falhou porque quis, falhou porque falhou. O Botafogo cometeu seus erros também. Então você coloca em dúvida o comportamento de outros jogadores, não coloca do seu time. Por que é isso? 6x1 agora, Vasco e Flamengo. Festival de erros dos jogadores do Vasco. Isso evidencia alguma irregularidade? Não, apenas uma atuação muito ruim do Vasco. Péssima atuação. E uma boa atuação do seu adversário. Então, o que vimos aí foi realmente muito barulho, até que prova contábil por nada. E isso expõe muito o Botafogo. O São Paulo, que teve os jogadores aí envolvidos, porque foi colocado em discussão o comportamento dos atletas são paulinos na derrota, é terrível, 5x0 para o Palmeiras. O São Paulo emitiu uma nota e o final da nota é impecável. Diz lá o final da nota. Por fim, o São Paulo Futebol Clube espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Um escolacho, né? Gente, o Texter com essa situação colocou o Botafogo no novo nível de Chororô. Um nível inédito de Chororô, que é você perder um campeonato, ganho, e depois começar a divagar sobre irregularidades, resultados fabricados, sei lá mais o quê, e não provou nada, não provou nada. Se tivesse provado, estaremos aqui aplaudindo, mas não foi o que aconteceu. Terrível isso aí, né? Muito ruim para o Botafogo, que tem um confronto agora em agosto, dois confrontos na Libertadores dos Contos Palmeiras, num quase acerto de contas. Muito bem. Paralelamente, teve o senador indignado porque o Seneme, o Instituto Seneme, que é o chefe da arbitragem da CBF, disse o óbvio na sua participação na CPI. Ele disse o seguinte, o Seneme. O árbitro de vídeo não é obrigado a apresentar para o árbitro de campo todas as imagens que ele tem. Nossa, então ele pode manipular. Gente, ele seleciona as imagens mais importantes, as que esclarecem, as elucidativas, e as encaminha para o árbitro de campo. Se ele tem 10, 12, 15, 20 câmeras, mas duas tem imagens que são conclusivas, e as outras o ângulo é ruim, está distante, tem uma pessoa na frente, um jogador correndo, não dá para ver direito. Ele não vai mostrar as 20 imagens, vai mostrar as duas, que ajudam a esclarecer se houve falta, se houve pênalti, se a bola entrou, se a bola não entrou, o que aconteceu. Se foi dentro da área, se foi fora da área. E diz aí, você vê aí, no item 3, aspectos práticos, no protocolo do VAR, olha esse item que está grifado. Se o árbitro decidir ver o replay, o VAR escolherá o melhor ângulo e a melhor velocidade de replay. Ou seja, o VAR escolhe e encaminha o que ajuda o árbitro a entender o que aconteceu. E aí acrescenta ainda aqui o protocolo. O árbitro poderá solicitar ângulos e velocidades alternativas ou adicionais. O que isso significa? Se o árbitro quiser ver as outras imagens, ele pede e ele as verá. Ah, mas ele pode estar manipulando. Claro, o Bandeirinha também pode. Antes do VAR, poderia manipular a arbitragem, ignorando impedimentos do ataque. De um time ou marcando impedimentos inexistentes do ataque de um outro time. E induziria o árbitro a errar. Mas você não parte do princípio de que o Bandeirinha ou de que o VAR quer prejudicar arbitragem. Essa parte do princípio de que são pessoas corretas, honestas, fazendo um trabalho. O que existe no VAR é uma vocação no Brasil de um VAR intervencionista que quer participar demais, que interfere demais. Esse é um problema. Esse é um sério problema. Mas é óbvio que para o futebol, imagina o árbitro parar ali na beira do campo e ver vinte imagens diferentes, oito imagens diferentes, quando uma ou duas apenas bastariam para que ele tirasse a dúvida. Esse processo tem que ser acelerado e não retardado. Então, os políticos, quando se metem agora, parece que eles querem piorar o que já é ruim que é o VAR brasileiro. Uma discussão inútil, inútil. Com tantas coisas importantes no futebol e tantas coisas fora do futebol para que os políticos possam debater. Realmente terrível isso aí, um show de horrores, uma coisa lamentável. Por favor, senhores políticos, cuidem dos assuntos mais importantes. Se é para falar esse tipo de coisa sobre futebol, melhor. Melhor não se manifestar, né? Deixa para lá. Enfim. Esse vídeo tem o apoio do Sofascor. Faça o alunos do aplicativo. O link é na descrição do vídeo e também no QR Code que está aqui na tela. Você também pode fazer parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você tem a possibilidade aí de ganhar uma camisa oficial no sorteio que acontece segundas-feiras ao final do Na Área, que começa às 11 da manhã e termina meia-dia e meia. Também tem uma edição às quintas-feiras no canal S1 Live no YouTube. Destacando aqui também na descrição do vídeo os links para o canal de cortes. Clube de Membros, curso online de jornalismo esportivo, meu blog no AllSport, onde escrevo sobre esse assunto, por sinal, e também para o UZ360, que é o nosso parceiro que faz as canecas e as camisetas promocionais do canal, entre outros temas. É isso. Saudações. 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 Saudações.